...de ação, atirando o adversário da zona de conforto, o Popó diretaço, vai pro chão, o Verão beija a lona, ganhonaço do Popó, vai voltar meu garoto, vai voltar o argentino, que isso, que tirampaço do Popó, vai pra cima de novo o Popó, quer resolver logo no primeiro round, a galera... ...de combate, porque ele prometeu isso, aí o momento aí que entrou, quicou, hein, o Verão quica na lona, ele quica na lona, mas ele resolveu acabar rápido, e isso daí é que foi, é que acabou atrapalhando um pouco o Popó, essa necessidade que ele teve de acabar rápido com a luta. O pêndulo se esquiva ali o Popó, o direto, o Verão já marcou o tempo de reação do direto do Popó, reclama novamente de projeção de cabeça o juiz com o Verão. É, mas não vi isso não agora, nesse momento, pelo menos, não me parecia. Olha, o Verão começa a gostar onde? Sequência de jabs ali do Popó, na linha de cintura, com a mão posicionada ali no queixo, porque box é traiçoeiro, né? Tem que ficar ligado o tempo inteiro, mão largada ali do, do Verão. Entrou direto de novo, a direita poderosa, mão de pedra do Popó, aberta a contagem para o Verão, aberta a contagem para o Verão. Vai brincando, e o Popó sentiu que o momento é esse, caiu de novo. Será que agora foi desequilíbrio? Não, abriu a contagem. A contagem, aberta a contagem novamente para o Verão. O Popó sabe que a boa é resolver logo sorrir. E ele vai para cima, cruzado no vento, leva para as cordas. Tenta clinchar o Verão e não consegue, não consegue sair do Popó, acabou! O Popó atropelou o Verão! Está de volta o campeão! O campeão voltou! A Celino Freitas, o Popó vence o argentino! Vitória por nocaute! Popó está de volta! E massacrou o Verão! Já recebeu o carinho do filho, da esposa, num retorno fantástico do mão de pedra! Passando por cima do Elba!